Amém! Amém! Me dejan la puerta libre, por favor. Nátaly, ya te sento en su puerta. Y a ti, Ana, ¿tú te sientes bien? Siéntate, cuando escuta su sitio. No, 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 todavía. Ahí. Buenas tardes, mis queridas amigas. Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer una entrada verdaderamente a Dios, que es el que abre los caminos, que es un Dios, no hay nada. Después, la remitida división, el santísimo sacramento del altar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, seña misericordia en esta tarde, que vamos a elaborar el Santo Rosario, a Dios y a María Santísima y a nuestras queridas amigas. para que ella reciba, con amor, lo que nosotros vamos a vivir en ellas. Para el bien de la familia entera, para el bien de los enemigos que quieran molestar, de los que no lleven, aquellas cruas fuerzas, como las llevó mi Señor Jesucristo del mar, para el dueño de esta mesa y de este hogar. Pero, primeramente, me ofrezco, San Martodo B, y todos los santos de la Corte Celestial, que entren por esta puerta a recibir este Santo Rosario en nombre de San Nicolás del Pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas tardes, mi querido Santo. Buenas tardes. Vamos, a hacer este Santo Rosario, esta entrada, a mi querida madre, de la Corte Celestial, como dueña, y amable, y querida de todas las personas, que crean que después de Dios, hay una Diosa para nosotros y para quien la venga, para quien la use, y para el que crea que ella existe. Gracias, Misericó. Gracias, Misericó. Y que diablo los caminos, y que ha sido un, que esté desde aquí hasta allá arriba, grande como en todos. Gracias, Misericó. El gran poder de Dios a la dueña, de ese caballo, que le dé fuerza, fuerza, balón, para ella, sus hijos, y toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificándose ya puro hombre, venganos siendo tu reino, hágase al Señor su voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No dejes caer en la sensación, y díganos del mar. Amén. 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 que Lewis te salve Maria jude de graças em 즐 contributors bendita y entre todas as mueres bendita vas a ser fruto de tu vida satisfy marias 31. amada dear adores Deus te salve Maria, que na hora de desgracia o Senhor é contigo, bendita é entre todas as mulheres, bendita é entre todas as mulheres, amém, Peki na hora de desgracia o Senhor é contigo, bendita é entre todas as mulheres, amém, santamaria, amém, Amém. 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 Deus te abençoe, Senhor, com o poder, se vienes comigo e alegre a mim ver, se estás ao meu lado, a quem te merece? Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ven a nós o teu reino, hagas ser a tua voluntade na terra como no céu. Deus te salve, Maria, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e a terra de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, Deus te salve Maria, Deus te salve Maria, e a terra de gracia, o Senhor é contigo. Bendita és tu eira entre todas as mulheres, e bendita és el fruto de tu vientes. Santa Maria, Madre de Dios, roga por nós, ahora e a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve Maria, e a terra de gracia, bendita és tu eira entre todas as mujeres, e bendita és el fruto de tu vientes. Santa Maria, Mare de Dios, roga por nós, Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, bebe por nós, pecadores. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, bebe por nós, agora é a hora de nossa morte. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, bebe por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Glória ao Padre, glória ao Hijo, glória ao Espírito Santo, amém. Amém. Jesus está passando por aqui, E quando ele passa, tudo se transforma, Llega a tristeza, Llega a tristeza, Llega a alegria, E quando ele passa, Tudo se transforma, Llega a tristeza, Llega a alegria, Aí se vai a tristeza e chega a alegria. Amém, amém. Como usted lo dijo tamén, Está abierto. Não entendemos. Mas já vai. Não vamos a pelea por isso. Não vamos. É a santificação. Este é o terceiro. Sim, este é o primeiro, Este é o segundo, este é o terceiro. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Hága, Senhor, Tu voluntad seja na terra como no céu. Danos hoje o nosso pan de cada dia, Perdoa nossas ofensas, Como também nós perdonamos o nosso sofrimento. Não nos deixes de adentro, Não nos deixes de adentro, Amém. Deus te salve, Maria, Llega a alegria de graça, Senhor, É contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, Llega a alegria de graça, Senhor, É contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, Llega a alegria de graça, É contigo. Deus te salve, Maria, Llega a alegria de graça, Senhor, É contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, Llega a alegria de graça, É contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Amém. Santa Maria, Madre de Deus, Llega a alegria de graça, É contigo. Deus te salve, Maria, Llega a alegria de graça, É contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega por nós, pecadores, agora e agora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Madre de Deus, rega por nós, pecadores, agora e agora de nossa morte. Amém. Deus te salve Maria, llena aéreo de graças, Senhor, e contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Deus te salve Maria, llena aéreo de graças, Senhor, e contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Deus te salve, Maria Santíssima, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendita é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, agora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, glória ao Hijo, e glória ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por os séculos e os séculos. Amém. Maria, Madre de Graça, Madre de Deus, que a vida e a morte ampara-nos, Senhor. Amém. Por eso, meu meu, perdóname, em la culpa que se vai ao fogo, em hermbro, em terra, em terra, em toda a salva, em toda a salva, em toda a salva, em toda a salva, em toda a misericordia. Amém. Quanto recogido a vida, nunca solucionado, contigo por el camino, Santa Maria. Ven con nosotros a casa, Santa Maria, vem com nós. 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 Quanto misterio que vamos fazer. Este quarto misterio que vamos fazer, eu só quero apresentar, enquanto todos sabemos que é de ela, a nossa Mãe, Virgem dos Dolores, para que ela tenha fidelidade e misericordia e passe por todos nós, seus filhos, sua bendita mão e quise toda a alma e todo o dolor, para que assim podamos dar-lhe graça e viver contentos, alegres e felizes. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Vem a nós nosa em seus reinos, e faça sua voluntade na terra como no céu. Danos hoje nosso pan de cada dia, perdona nossa ofensa, como também nós perdemos o que nos ofende. Não nos deixe caer na tentação, meu irmão, irmão. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aeres de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega com nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, glória ao Hijo e glória ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre, por os siglos e os siglos. Amém. Maria, Madre de Graça, Madre de Misericordia, a vida e a hora de nossa morte. Amém. Oh, Jesus mío, perdona nuestra culpa, o nosso pecado. Libra e presença nos do fogo do infierno. Lleva ao Cielo todas as almas, especialmente a máis necessitada de tu misericordia. Amém. Ave Maria, por isso. Sagrado coração de Jesus, viva e ama de amor de Deus. Amém, o Cielo de Bethesda, maestro modelo de virtude. Viva, viva e ama de amor de Deus. Amém, o Cielo de Bethesda, maestro amor de Deus. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. Manos coño, em trofam de cada dia, perdona nuestra ofensas como también nosotros pertonamos nuestra ofensas. No nos deje caer en tentación ylibra del mal, amém. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señores contigo bendita eres nuestra pura mujer, bendito es el fruto del presente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amém. Amém. Deus te salve, Maria, santíssima, que não é a desigualdade. Senhor, é contigo, bendita a ele, e se sobrará a mulher. Bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roda por nós, os pecadores, agora e agora, nós estamos aqui. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendita a ele, entre todas as mulheres. Bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roda por nós, e a desigualdade Jesus. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendita a ele, entre todas as mulheres. Bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roda por nós, os pecadores, agora e agora, nós estamos aqui. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendita a ele, entre todas as mulheres. Bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roda por nós, os pecadores, agora e a desigualdade Jesus. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendita a ele, entre todas as mulheres. Bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, que não é a desigualdade Jesus. Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendito é Jesus, que não é a desigualdade Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roda por nós, os pecadores, agora e agora, o tai, Deus te salve, Maria, e a desigualdade de graça, Senhor, é contigo, bendita a ele, entre todas as mulheres. Bendito é Jesus, o te vi Beer words. Santa Maria, Madre de Deus, roga por nós, os pecadores, galera, e ola, teu amarela, salvagem, e a desigualdade Jesus. Jesus te salve, Maria, entre todas as mulheres. Bendita é Jesus, o teypie do Senhor, é incentivado a 성ria, Maria, Amém. 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 A todos aqui. Senhor, desculpe a você. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 de Maria de José de Maria de José de Maria de José de Maria de José onde está? vámonos, vámonos com a outra falta uma salva falta uma salva vamos vámonos suba-lo adiós adiós de Deus te salve ai reina 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 não тем continue vamos o que ele está Amém. 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 mientras se acabó y lo repito en mi corazón Vamos! Música Conseguimos sin pecados Que la Virgen se paga Se lo paga una, una y otra vez Si no se lo paga ahora Se lo pagará después Si no se lo paga ahora Se lo pagará después Con el poder de los santos Vamos! Suban las aves de la vieja pronto Vamos! Metrecisa este Ya está Póqueme! Que no se está aquí La cerra Que ya está aquí Metrecisa Yo te salgo ¿Dónde está? Metrecisa Metrecisa Yo te salgo Metrecisa 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 Que no se está aquí Metrecisa Metrecisa Música Amém. 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 Ai, déjela llorar, que se mi madre llora, ai, déjela llorar, porque nadie sabe, hay la pena que trae, Dolores, ai, porque nadie sabe, hay la pena que trae, Dolores, 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 Que por Dios, Dolores, ayúdame, vale, Dolores, que por Dios, Dolores, ayúdame, vale, Dolores, A subir la loma, de los manas te alejo, Dolores, a subir la loma, de los manas te alejo, Dolores, Tiene que sentir yo, en tu corazón, tiene que sentir yo, en tu corazón, y aquí se me suene yo, una niña hembra, Oh, que se me muera el mar, oh, una niña hembra, oh, tiene que llorar, oh, y esta niña se va, oh, tiene que llorar, oh, Oh, que se me muera el mar, oh, tiene que llorar, 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 oh Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Ajuda me vale o sol, é só eu a doer Ajuda me vale o sol, a sua vida no manhã É o mano a ti a ver, a sua vida no manhã É o mano a ti a ver, quando eu me vôo a ver Eu não quero dizer, eu não quero dizer 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 Amém. 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 E depois, a pessoa que tenha dado uma medida, sabe o que vai fazer com a medida. O que tem? Me chamou? Vamos lá. 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 Vamos lá.